Como ovelha muda Seguia nas ruas Jesus calado Indo pro Calvário Como o ordinário Sendo tratado O carrasco malvado Caminhava do lado E empurrava e batia Caia ajoelhado Com o peso da cruz Chifoteavam tanto ali o meu Jesus E pedaços de carne De suas mãos na saia Eu queria estar lá Mas não aguentaria Ter tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava ver ele Sofrer assim Com certeza eu teria Também ajudado Igual Cirineu A cruz do Salvador Ali E no Calvário Naquele cenário Naquele cenário Todos ficaram Verde Ele na cruz Deitado Suas mãos aos soldados Estendendo Pés de mãos aos soldados Quando levantaram Quando levantaram Ele naquela cruz Até a natureza Não aguentou Pelo sofrimento Pelo sofrimento Do Salvador Protestou Na hora Que morria Jesus Eu queria estar lá Mas não aguentaria Ter tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava ver ele Sofrer assim Com certeza eu teria Também ajudado Igual Cirineu Ajudou Carregar A cruz do Salvador Ali Eu queria estar lá Eu queria estar lá Mas não aguentaria Ter tanta maldade Tanta covardia Eu não suportava ver ele Sofrer assim Com certeza eu teria Também ajudado Igual Cirineu Ajudou Carregar A cruz do Salvador Ali A cruz do Salvador Aleluia Jesus Aleluia Jesus Um adorador Ele não abre a boca Para reclamar Um adorador Não tem hora E nem momento Para adorar É como Jó Que perdeu tudo Que tinha Nada reclamou Ficou firme Na promessa E só confiou Que Deus ia mudar A situação Fui chamado Preparado Simplesmente Para adorar Não existe nada Que vai me fazer parar Não vou reclamar Eu vou adorar Nada vai calar A minha voz Minha adoração Pois se Deus Está comigo Não desisto não Está chegando O momento Da adoração É mesmo assim Vem a luta Vem a prova E a dificuldade Quero ser um adorador De verdade Adorando e exaltando Quem me deu vitória Vem a luta Vem a luta Sou adorador Vem a prova Sou adorador Faço o que passar Eu vou adorar Se Deus comigo está Se está tudo bem Eu vou adorar Se nada me faltar Eu vou adorar Se faltar dinheiro Eu vou adorar Se sobrar também Se sobrar também Eu vou adorar Adorador é assim Está sofrendo Está chorando Mas vai adorando Adorador é assim Quanto mais a luta vem Ele vai cantando É mesmo assim Vem a prova Vem a luta E a dificuldade Quero ser um adorador De verdade Exaltando e adorando Quem me deu vitória Vem a luta Sou adorador Vem a prova Sou adorador Faço o que passar Eu vou adorar Se Deus comigo está Se está tudo bem Eu vou adorar Se nada me faltar Eu vou adorar Se faltar dinheiro Eu vou adorar Se sobrar também Eu vou adorar Adorador é assim Está sofrendo Está chorando Mas vai adorando Adorador é assim Quanto mais a luta vem Ele vai cantando Ai, mesmo na luta Ele não para de adorar Ele canta assim Aleluia Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quero continuar cantando Te adorarei Te adorarei Um adorador é assim Quanto mais a luta vem Ele vai cantando Aleluia Glorificado seja o nome de Jesus Quantos adoradores tem aí? Aleluia Adore o Senhor aonde você estiver Se tiver muito dinheiro Adore Se não tiver Adore Porque tu adorando Ele vai agir com providência Adoração Move o coração de Deus Tem adorador aí? Tem Oh, aleluia Glorificado seja o nome do Senhor Igreja está chegando a hora Dessa trajetória O Senhor Há que terminar O cumprimento da história Será lão na glória Quando Ele voltar Igreja O céu vai se abrir Nós vamos ouvir Jesus Cristo falar Tudo está preparado O momento é chegado Eu vim te buscar Sinto a grande emoção No meu coração Somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto O grande é Jeová Verei o Cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao céu Coflá Segura firme em minhas mãos Porque ao meu Pai Eu vou te apresentar Ai, 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 ai Um grande lamento Já brilhar na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente É tarde demais Sinto a grande emoção No meu coração Somente em pensar A igreja entrando no céu Cantando bem alto O grande é Jeová Verei o Cordeiro bendito Dizendo bem-vindo ao céu Novo lar Segura firme em minhas mãos Porque ao meu Pai Eu vou te apresentar Ai, 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 ai Um grande lamento Se ouvirá na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vou bater na porta Mas não vai abrir Ai, 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 ai Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente É tarde demais Um grande lamento Só virá na terra Os homens vivendo Em conflito e guerra Vão bater na porta Mas não vai abrir Os homens vão correr De um lado para o outro Gritando bem alto Pedindo socorro Mas infelizmente é tarde demais Os homens vivendo Mesmo que não haja fruto na videira Mesmo que não haja flores nos jardins Até mesmo que a figueira não floresça Nem chova na terra Nem a erva cresça Há um Deus do céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome Mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor 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 Ele é rei Mesmo que o fruto da figueira minta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Ainda louvarei seu nome na paz ou na guerra Eu louvarei seu nome enquanto eu viver E quando aqui da terra eu desaparecer Nem mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é o meu Senhor 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 Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Ele é o meu salvador 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 De novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Estava em pedaços o meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu bar Sem ver a solução Mesmo eu sabendo que Recomeçar é tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Por me amar Por me amar Me restaurou Me restaurou Ressuscitou minha fé Tomou os meus pedaços E deu-me nova vida Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços De novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Glória a Deus! Que semblante é esse? Cadê o teu sorriso? Me responda uma coisa Vai tudo bem contigo Talvez é o sonho que envelheceu Quem sabe é um projeto Que ainda não aconteceu Respire fundo Você não morreu Pois ainda Que você passe pelo vale Da sombra da morte Não temas Não temas Porque o todo poderoso Vai passar contigo Ele é especialista Em trazer a existência Um projeto que está falido Deus não te abandonou Meu Senhor Enquanto Deus te sustentar aqui Vai ser em vão Alguém tentar fazer você cair E se você cair Deus vai te levantar Com mais experiências E mais força pra lutar Com mais experiências O céu não tira o olho de você Pra te surpreender Deus nunca chegou atrasado Se está difícil Deus não é culpado É que Ele prepara as melhores guerras Pro teus melhores soldados Aleluia 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 Se eu não tiro o olho de você Pra te surpreender, Deus nunca chegou atrasado Se está difícil, Deus não é culpado É que Ele prepara as melhores guerras Pros teus melhores soldados Lazaro estava morto há quatro dias Mas Maria estava, vivia, adorava H estava no deserto sem saída Mas tinha Ismael no canto que chorava Pedro estava dentro de uma prisão Mas tinha uma igreja toda em oração Elias na caverna achando que foi tudo em vão Mas tinha sete mil ainda em adoração Cante, cante, cante Cante sem parar Mesmo que seu sonho esteja morto O seu papel, meu filho, ainda é cantar Cante, cante, cante Cante sem parar Mesmo que seu sonho esteja morto O seu papel, meu filho, ainda é cantar Enquanto Deus te sustentar aqui Vai ser em vão alguém tentar fazer você cair E se você cair, Deus vai te levantar Com mais experiência e mais força pra lutar O céu não tire o olho de você Pra se surpreender, Deus nunca chegou a atrasar Se está difícil, Deus não é culpado É que Ele prepara as melhores guerras Você é um dos melhores soldados Você é um dos melhores soldados de Cristo Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Legenda Adriana Zanotto 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 E o tempo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto